Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo pra vocês Vídeo de GT Online, onde eu vou estar mostrando pra vocês como vocês estarem pegando essa roupa aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês que é a roupa do policial, tá? Essa roupa aqui, tá? Como você tá pegando ela aí, ó, colocando aí a boine e tudo mais Nesse vídeo aqui A primeira coisa que você precisa ter, mano, pra você fazer essa roupa aqui É você precisa ter o ferro velho, tá? Você vai comprar ele aqui no Maze Bank Maze Bank, você vai entrar aqui no Maze Bank For Closy Shores, né? Você vai entrar aqui e vai filtrar aqui por ferro velho E você vai escolher um desses ferro velhos São cinco ferro velhos Dois aqui no Norte, tá? Em Paleto E também aqui em Sun Shores E três aqui na cidade, né? No sul, que eu chamo de cidade, né? Que é aqui de La Puerta, que é o que eu tenho Stranberry e também Murrieta Heights, tá? Você vai comprar eles Quando você comprar eles, você vai entrar aqui nele Você vai vir aqui no computador E você vai escolher uma dessas três missões que tem aqui, tá? Normalmente são todos, são três carros, né? Pra você pegar semanalmente Entre desses três carros aqui Vai ter uma missão, tá? Desses três aqui Vai ter uma missão que você vai ter que fazer isso aqui, ó Esse preparativo aqui, ó Que tem um helicóptero, tá? Tem um helicóptero pra você pegar da polícia E tem esse carro forte E esse outro, outra missão aqui opcional Você vai fazer essas três missões, tá? Deixa eu entrar aqui no computador Vou mostrar pra vocês agora Você vai fazer toda essa preparação Porque a roupa você só vai pegar no final, tá? Na última missão Que é essa que a gente vai começar aqui, tá? Então deixa eu só tirar aqui essa roupa Pra mostrar pra vocês como vocês vão fazer, tá? É simples, cara Você nem precisa completar o método O golpe Caso você só queira a roupa, tá? Porque quando você iniciar ela aqui Depois que você fez tudo E for iniciar Ele já vai vir com a roupa, beleza? Então se você escolheu também Esse ferro velho aqui Que é o mesmo ferro velho que eu escolhi Que é esse de Murieta Heights Isso aqui vai ser mais fácil Outra coisa que você precisa ter também, galera Pra você fazer esse Fazer esse bugzinho pra você ficar com a roupa Você vai precisar ter aí o Terrobyte Você vai precisar ter o Terrobyte Então quando você sair aqui fora No meu caso, como eu tô nesse daqui Eu já sei onde que ele vai sair, tá? É verdade Quer dizer, às vezes não Então eu vou puxar aqui o Terrobyte Ele não aparece no mapa Ó Quando tiver faltando uma missão Pra chegar na última Você já puxa o Terrobyte Abre o mapa, tá? E você vai marcar onde que ele sai E aí você marca Assim, eu sei que o meu vai sair Mais ou menos nessa região aqui Nossa, o cara fala demais, mano Ele vai sair mais ou menos nessa região aqui, tá? E aí aqui você aperta a tab Se você estiver no PC Pra você marcar aqui, tá? Ou você simplesmente vem aqui, ó Deixa eu ver aqui Ponto de interesse, ó E aí você marca ali Onde que vai estar O meu vai estar ali Então eu já sei que ele vai sair ali Então eu vou lá buscar ele lá Tá? Vou ter que ir lá Ele já apareceu Ele já tá no mapa Só que ele não aparece aqui ainda pra mim Tá? Então eu vou ter que ir lá Buscar ele, tá? Eu sei mais ou menos que é por ali Assim que ele vai aparecer Se você fizer uma missão antes Ele vai aparecer no mapa E aí você vai e marca onde que ele sai Era pra ele ter saído aqui, cara Ele não saiu aqui Vamos ver onde que ele saiu Normalmente ele sai por aqui Se você não achar ele Você vai ter que ficar rodando Até encontrar ele, tá? Mas normalmente é por aqui assim Que ele sai, cara Só tenho que agora achar ele Aqui onde foi que ele saiu Aí galera Depois de muito rodar aqui De procurar Procurar Achei aqui Ele saiu aqui atrás, tá? Então você tem que procurar ele no mapa Mas como eu disse O bom mesmo É você fazer antes, tá? Você puxa o Terrobyte Antes de você entrar na missão Aí você entrou aqui, ó Você vem No seu Terrobyte Entra aqui dentro dele E aqui galera Tem o guarda-roupa, tá? O guarda-roupa aqui do Terrobyte Muita gente confunde Achando que é ali, ó Tá? Porque tem umas roupas ali Mas não é ali não, tá? O guarda-roupa é aqui, ó Tá? Nesse Nesse cabide Que tem bem aqui Aí chega aqui Você vai entrar em trajes E vai apertar aqui, ó Editar trajes salvos Tá? Pra você salvar o seu traje E você vai escolher uma localização aqui Pra você salvar No caso, eu vou salvar aqui dentro de polícia Ó Pronto E aí tá salvo E aí se você quiser mudar ele aqui Você pode vir aqui, ó Vou colocar aqui uma máscara, tá? Então vou colocar aqui Vou tirar essa máscara dele Não tem problema Se você for continuar a missão Você tirar a máscara, tá? Porque não atrapalha em nada Tá lá Então eu só vou tirar ela Que eu vou colocar o chapéu O chapéu que eu uso Que é aquela Aquela boinazinha, tá? Ela é aqui em Cadê, mano? Boinas francesas É boina francesa aqui, ó E aí você escolhe aqui A cor Você vai lá na loja Comprar ela E depois você coloca aqui No caso, eu vou utilizar Essa aqui Que é a ardósia Que é pra combinar Com o resto da roupa, tá? Ou poderia ser a preta também, né? Que é legalzinho também Escolhe o local Onde você quer salvar E salva aí o seu uniforme E depois você pode cancelar aqui E trocar de sessão Que vai dar tudo certinho Beleza? Então é isso, moçada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa aquele like Não sei se esse vídeo te ajudou Fechou? Tamo junto É nóis Valeu Fui